A Mitsubishi programou quatro etapas de sua corrida de aventura outdoor, que disputa este ano a 17ª temporada de sucesso. O Mitsubishi outdoor fará em 2020 sua 17ª temporada. Serão quatro etapas da competição, realizadas no estilo corrida de aventura, que desafia seus participantes a acumularem pontos ao chegar aos postos de controle. Para tal, eles devem combinar uma série de habilidades como navegação por mapa, direção fora de estrada, motambike, remo, além de tarefas culturais inovadoras. Para a direção da prova, a temporada deste ano terá muitas experiências especiais, todas baseadas em mapas inéditos produzidos exclusivamente para o evento nos formatos impresso e digital. Os celulares dos participantes também poderão ser utilizados para pontuar pela primeira vez, com uma novidade muito bacana. Será possível ver diretamente no aplicativo da competição a passagem pelos pontos de controle e a contagem de dots, inclusive em modo offline. Esse feedback mudará bastante a experiência, pois as equipes poderão confirmar a passagem pelos pontos de controle, mesmo que suas bandeiras não sejam avistadas. Para participar da modalidade, os únicos itens exigidos, além de um Mitsubishi 4x4 e de muita alegria, são smartphones ativos e dedicados. Cada equipe pode contar com um carro e até cinco participantes sem limite de idade. Há variados desafios, como escalada, canoagem, trekking, botan bike, cavalgada e até oficinas de artesanato, fotografia e culinária. Para completar a festa da Mitsubishi, a montadora também tem a modalidade mais rápida dos ralis, que é o Mitsubishi Cup, esse ano com sete etapas. O campeonato é organizado pela Spinelli Racing, que tem o pentacampeão do Rali dos Sertões, Guilherme Spinelli, como diretor. Os competidores podem esperar por provas bastante técnicas, desafiadoras e recheadas de emoção. A Mitsubishi Cup reúne seis categorias, L200 Triton Sport R, ASX RS Master, ASX RS, L200 Triton ER Master, L200 Triton ER e L200 Triton Sport RS.